Eu fico aqui, imaginando onde você possa Mas eu não quero, não quero nem pensar Que perto dela você me lembra de mim Eu fico ali, imaginando onde você possa Mas eu não quero, não quero nem pensar E perto dela você me lembra de mim A festa sou eu e todo mundo sou livre de você Tudo que eu faço e o que eu digo é pra você A festa sou eu e todo mundo sou livre de você Tudo que eu faço e o que eu digo é pra você Agora estou sofrendo e não tenho saída Agora estou sofrendo e não há mais saída Agora estou sofrendo e não tenho saída Agora estou sofrendo e não há mais saída A festa sou eu e todo mundo sou livre de você Tudo que eu faço e o que eu digo é pra você A festa sou eu e todo mundo sou livre de você Tudo que eu faço e o que eu digo é pra você Agora estou sofrendo e não tenho saída Agora estou sofrendo e não há mais 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 saída